Olá, meus amores da 21B. Então, aqui nós estamos na nossa aula de ciências. Hoje nós vamos usar o livro didático nas páginas 61 e 62, tá? Então, lá na página 61, é essa aqui, ó. Tão vendo? A primeira atividade é essa aqui, ó. Diz assim, decifre o código e escreva o nome de quatro planetas que compõem o sistema solar. Vocês estão vendo, peraí que a tia vai pegar uma caneta aqui pra apontar. Vocês estão vendo que cada desenhozinho tem uma letra, então a abelha é A, a banana é B, estão vendo? O caracol é C, cada um, cada desenho é uma letra, tá? Tá? Então, aqui embaixo, ó, ó, quando tem o sapo, eu embaixo do sapo coloco a letra S. Embaixo da abelha, eu coloco a letra A e assim eu monto uma palavra, tá? Então, são quatro palavras que vocês vão montar assim, tá? Vamos ver aqui o desenho, ó, o jacaré, ó. Olha ali o desenho do jacaré, vamos procurar o jacaré, ó, o J, tá? E aí, vamos botar o jacaré aqui. Mesma coisa na uva. Cadê a uva? O U. Vou botar o U aqui, tá? E aí, eu vou montar três palavras. Aqui tem um você sabia que diz assim, ó. Os planetas mais próximos do Sol são mais quentes, duros e rápidos. Os que estão distantes são mais frios, lentos e feitos praticamente só de gases, tá? Então, quanto mais perto do Sol, mais quente. Quanto mais longe do Sol, mais frio, tá? Depois, a gente tem uma outra atividade aqui, que é a número quatro, que diz assim. Observe as ilustrações e leia a frase abaixo. Depois, faça o que se pede na página seguinte, lá na outra página. Então, tem um menino assistindo televisão, vendo a previsão do tempo, ó. E aí, aqui tem o que ele tá vendo, ó. Que na segunda-feira tem Sol, a temperatura mínima é 22, a máxima é 29. E assim nos outros dias, ó. Quarta tá nublado, quinta tá mais nublado ainda e sexta chove, tá? E aí, diz assim, ó. As transmissões de TV e a previsão do tempo são possíveis graças ao funcionamento de alguns equipamentos. Aí, a gente vai ter que passar lá pra outra folha, ó. Lá pra 62, tá vendo? Aí, aqui, ó, no 62, diz assim, ó. Desembaralhe as letras, essas daqui que estão em verde, são duas palavras que tem aqui. E descubra o nome dos equipamentos que permitem a transmissão de TV e as previsões de tempo. Em seguida, escreva sua descoberta no espaço abaixo. Então, vocês vão escrever aqui. Aqui é uma palavra que tá embaralhada, tá? Vocês vão ter que tentar descobrir. E aqui é a outra palavra, ó. Que vocês vão ter que desembaralhar e escrever ela aqui, tá? Então, são duas coisas que nos ajudam a ter a transmissão de TV e a conseguir saber a temperatura e se vai chover, se não vai chover, tá? Depois, no exercício número 5, é assim, ó. Que tal criar seu próprio universo? Recorte as figuras da tira inferior desta página e cole-as na imagem abaixo. Então, tem essa imagem aqui. E aqui estão as figuras, ó. Então, vocês vão recortar essas figuras e vão colar aqui o que vocês quiserem, tá? Querem botar o planeta Terra, querem botar aqui o astronauta na nave, querem botar uma nave de um extraterrestre, querem botar um satélite. Colem o que vocês quiserem. Querem colar tudo? Podem colar tudo. Querem colar duas coisas? Podem colar duas coisas, tá? Vocês vão montar o universo de vocês, ok? Não tem uma sequência. Vocês façam o que vocês querem que o universo de vocês tenha, tá? Com essas imagens daqui de baixo, tá, pessoal? Então, é só isso hoje, tá? Então, é o livro didático, páginas 61 e 62. Depois que vocês terminarem, peçam para o papai e para a mamãe mandar atividade para o e-mail. Não esqueçam de avisar o papai e a mamãe que tem que botar o nome de vocês, a turma e a disciplina, tá? Para a tia poder saber que é essa atividade de vocês, para a tia poder entrar no e-mail, tá bom? Beijinhos. Qualquer dúvida, a tia está à disposição, é só mandar dúvida por e-mail também, tá? Beijos, até a próxima aula.